A Guerra Civil de Klingon foi um conflito travado no início de 2368 sobre o direito de escolher o próximo chanceler do Conselho Superior de Klingon e o líder de fato do Império Klingon. A guerra foi travada entre forças leais a Gowron, candidato legalmente designado, e apoiante da Casa de Duras, liderados por Lursa e B. E. Thor. A guerra foi uma vitória decisiva para a Gowron, mas foi conseguida apenas através da assistência indireta da Federação Unida de Planetas ao expor a assistência rômula na encoberta às forças da família Duras. Prelúdio. O conflito teve suas raízes no reinado de K-Pek, o chanceler mais antigo do Império. Embora K-Pek governa-se com um punho de ferro e conseguisse manter a paz dentro do Império, sua influência começou a diminuir à medida que envelhecia e duas facções opostas começaram a se desenvolver. A primeira facção, liderada por Gowron, favoreceu a contínua aliança com a Federação, enquanto a segunda facção, liderada por Duras, procurou estabelecer uma política mais independente e agressiva para o Império. Duras contou com o apoio de uma grande maioria do Conselho Superior, enquanto o apoio de Gowron veio em grande parte de pessoas políticas e de pessoal militar. As tensões surgiram no início de 2367 com a súbita revelação de que K-Pek estava morrendo. Ele tinha sido lentamente envenenado por Veridun Six, que tinha sido introduzido em seu sangue. Como o assassino não mostrou o rosto à vítima, a tradição de Klingon considerou o ato sem honra. Reconhecendo a corrupção que assumiu o Império, K-Pek decidiu que não podia confiar em nenhum Klingon com a tarefa de escolher o próximo líder do Império. Portanto, ele tomou a ação inédita de selecionar Jean-Luc Picard, um oficial da Uma Star Fleet, como árbitro da sucessão. Picard inicialmente recusou o pedido de K-Pek, mas K-Pek argumentou que uma guerra civil Klingon envolveria inevitavelmente poderes vizinhos, a Assembleia de Tolian, a Aliança Fering e, finalmente, o Romulan estar em Paere e a própria Federação. K-Pek apontou que quem o matou tão desonestamente, ou Gohom ou Duras, não poderia ser autorizado a governar o Império. Preocupada com a perspectiva de uma enorme guerra interestelar, Picard concordou em arbitrar a disputa. O processo de seleção de um novo líder para o Império foi quase imediatamente interrompido quando uma bomba explodiu no meio da cerimônia de Songk confirmando a morte de K-Pek. Um retentor cada uma das delegações de Gohom e Duras foi morto na explosão. Picard cauteloso com as advertências de K-Pek sobre as ações desonrasas de Duras ou Gohom, optou por proceder com cuidado. Ele reviveu o antigo ritual do Jashuk, no qual cada contendor tentou provar sua dignidade de liderar o conselho, o que atrasou a decisão final o tempo suficiente para permitir que o Enterprise Crew investigasse o bombardeio. O que os oficiais da empresa descobriram foi perturbador. A bomba usou um detonador de decomposição molecular, um tipo de dispositivo usado apenas pelos Romulans. Dado a história passada entre a casa de Duras e os Romulans, Duras já havia estado envolvido em um encobrimento da culpa do pai Jaha pelo massacre Tungi e Tomer 20 anos antes. O que foi oficialmente culpado pelo pai Mog de Orphi, pelo qual Orphi escolheu aceitar desonra para impedir que o Império se separe. A casa de Duras cresceu politicamente poderosa. Agora havia evidências apontando para um dos contendores. Os procedimentos foram abruptamente terminados por uma briga entre Duras e Orphi. Duras matou K. Ellen, o embaixador da federação no Império Klingon, por investigar a questão do massacre de Ketomer e descobrir a cumplicidade do pai de Duras. Orphi, como companheiro de K. Ellen, reivindicou o direito de vingança contra Duras e matou Duras em combate honroso. Embora Orphi fosse oficialmente persona non grata dentro do Império, o Conselho Superior considerou o assunto encerrado. Com Duras morto e sua facção desacreditada, o caminho foi aprovado para que Gowron assumisse a liderança do Conselho. Embora Duras morresse em desgraça, sua família não herdou essa desgraça. A corrupção de Duras se espalhou para grande parte do Conselho Superior, que estava pronto para apoiar a Casa de Duras, apesar do desonramento tradicional de seu líder agora morto. Lúrsa e B. Hector, as irmãs de Duras, assumiram a liderança na Câmara, e começaram a receber apoio para dominar a Gowron. Eles também garantiram a fidelidade de três proeminentes comandantes da frota, inundando suas fileiras por um possível desafio militar para a liderança da Gowron. Gowron solicitou que Picard, como árbitro da sucessão, assegure sua instalação como chanceler. Picard não pisaria os limites da lei de Klingon e recusou o pedido de assistência da Gowron. Ele só asseguraria a Gowron que responderia a quaisquer desafios de acordo com a lei de Klingon. O jogo de poder das irmãs, quando chegou, tomou uma forma inesperada. Eles apresentaram ao Conselho Toral um filho ilegítimo jovem e desconhecido anteriormente desconhecido e herdeiro de Duras. Toral desafiou Gowron para a liderança do Conselho, e o Conselho, controlado quase que por completo por partidários da família Duras, apoiou seu desafio. Picard estava assim colocado em uma posição extremamente insensível, se ele aceitasse o desafio de Toral. Gowron seria rapidamente morto e Toral instalada como líder. Mas se ele rejeitou o desafio de Toral, a suposta interferência da Federação de Picard seria usada como um grito de reunião para as forças de Duras para arrancar o controle de Gowron pela força. Em última análise, Picard escolheu rejeitar a reivindicação de Toral, argumentando que Toral não havia reivindicado nenhuma honra por si mesmo, sem ter lutado contra o Império. Em sem sede, Lursa e B. Hector protestaram contra o ditador de Picard dos assuntos de Klingon e levaram a maioria do Conselho Superior a sair do Grande Salão. Gowron ficou com poucos aliados e praticamente sem apoio. Guerra. A guerra finalmente estourou com um ataque de bronze contra a bandeira da Gowron, Oika S. Borthas. Sem esperar um ataque tão rápido, Gowron foi surpreendido e seu navio quase foi destruído antes que os atacantes fossem expulsos pelo Capitão Kurnan, Oika S. Reda. Kurni, um opositor franco de Gowron e Duras, foi persuadido a apoiar Gowron pelo irmão mais velho, Morph. Kurni trouxe o apoio de três esquadrões completos da frota com ele, o que deu a Gowron uma chance de se resistir aos inimigos. Com o apoio deste apoio, Gowron escolheu passar por sua instalação como chanceler do Império Klingon. Morph, tendo aceitado desonra para evitar que o Império se separe a si, agora, infelizmente, viu seu sacrifício desperdiçado quando o Império disparou. Diante de uma escolha para retornar ao dever a bordo da Enterprise ou lutar ao lado de seu irmão em apoio a Gowron, ele escolheu renunciar a sua comissão para lutar sob Gurni a bordo do Hadda. Como líder oficial do Império, a Gowron solicitou que a federação enviasse apoio na luta contra as forças da família duras nos termos do Tratado de Aliança. Jean-Luc Picard, na qualidade de representante da federação, recusou-se a comprometer os recursos da federação, chamando o conflito, por definição, um assunto interno de Klingon. Embora a maioria da frota Klingon ainda não tenha escolhido os lados no conflito, Gowron foi seriamente superado em número pelas forças dos duras que controlavam pelo menos sete esquadrões e haviam acumulado uma grande frota perto de Beta-Thoridar. Durante as próximas duas semanas, as forças da Gowron sofreram três grandes derrotas, principalmente na Batalha de Menpa. Embora a Batalha de Menpa tenha sido uma grande derrota para a Gowron, também foi uma batalha notável porque poderia ter resultado em uma derrota completa. O General Martock First tornou-se uma figura venerada nos militares Klingon por sua liderança heróica naquele dia. Além disso, o Capitão Kurni usou uma manobra brilhante e pouco ortodoxa de pedir ao Recta que use um alargamento solar para destruir dois navios de guerra que persegue. TNG Redenção, Redenção e DS-9 Apocalipse Rising Na Federação, muitos olhos observavam atentamente os relatórios provenientes dos campos de batalha. Embora a diretiva Prime dita-se que a Federação permanecia neutra na guerra. O Capitão Picard apontou corretamente que, se outros poderes, como os Romulanos, estivessem envolvidos no conflito, seria muito uma preocupação da Federação. Picard argumentou que a série ininterrupta de vitórias de duras indicava que eles estavam recebendo apoio externo. Na verdade, Picard apontou que os Romulanos estavam tentando desestabilizar a Aliança-Federação-Klingon nos últimos 20 anos. Era quase impensável que eles permanecessem relevantes em uma encruzilhada tão crucial nos assuntos do Império. Em uma proposta para a fleet almirante Shanti, Picard sugeriu que a frota estelar bloqueie a fronteira Klingon-Romulan e evite que qualquer navio envie e qualquer suporte ainda é hipotético ao Família Duraz. Usando uma nova técnica chamada Rede de Detecção de Tachyon, até os navios cobertos ficariam detectáveis nos sensores da Isterfluit. Shanti e o Conselho da Federação autorizaram o plano de Picard, e o SS Enterprise-D liderou uma frota de 23 navios no território Klingon para implantar a Rede Tachyon. Esta ação provocou protesto imediato do lado Romulano da fronteira. Como o comandante Sela exigiu que a frota da federação se retirasse ou fosse considerada hostil e uma potencial força de invasão, a fim de provocar os Romulanos na tentativa de executar o bloqueio, Picard sugeriu que a Go-Hong lançasse um ataque em grande escala contra as forças dos Duras com a esperança de forçar os Duras a pedir ajuda aos seus aliados secretos. Os Romulanos tomaram a isca e, apesar de uma tentativa de evadir a detecção, foi derrotada graças à iniciativa do LT. Comandante de dados ao comando do SS Sutherland, os navios Romulanos foram expostos. Com sua conexão com a família Duras exposta, Sela ordenou que seus navios recuassem de volta ao território Romulano em vez de arriscar uma briga com os Klingons e a Federação. O apoio de Klingons se afastou da família Duras, pois o conhecimento de sua colaboração com os Romulenses se espalhou e a ofensiva de Go-Hong levou a uma completa vitória. Nos dias finais da guerra, Lúcia e B. Hector fugiram de sua base em Colos, quando foi invadida pelas forças de Go-Hong, abandonando Toral para se defender. Ele acabou sendo condenado por traição pelo Conselho Superior. Go-Hong restaurou a honra de Orfe em gratidão e entregou-lhe o destino de Toral. O Orfe optou por poupar a vida de Toral, como pouco mais do que um peão de suas tias, uma decisão que mais tarde se arrependeria. Consequências Após sua vitória, Go-Hong procedeu a estabelecer um controle rigoroso sobre o Império. Ele nomeou uma associação completamente nova do Conselho Superior, incluindo Kurni e vários outros aliados-chave. Embora a posição de Go-Hong tenha sido ameaçada pela aparência de um clone de Kallis de Unforgettable em 2369, Go-Hong foi geralmente tratado como o líder incontestável do Império. Obrigado por assistir.